O Serviço de Emergência 190 recebeu neste domingo 46 denúncias de venda ilegal de bebidas alcoólicas aqui na capital. Três pessoas acabaram detidas. Lembrando que a lei seca só termina às seis da noite de hoje. Ocorrências de crimes eleitorais também foram registradas aqui na capital e no interior. Ao todo, a Polícia Federal apreendeu 89.830 reais em dinheiro. Um dos casos foi em Lábria, onde o motorista foi detido com 1.700 reais, além de santinhos da coligação Renovação e Experiência. Outras denúncias também foram registradas em Coari, Presidente Figueiredo, Careiro, Tabatinga, além da capital. 14 pessoas foram flagranteadas, a maioria por transporte ilegal de eleitores. Também foram abertos dois inquéritos policiais.